E é para ela me convencer, que nessa novela, casei com Deus, óbvio, 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 sou fita do povo, sou fita, artista do povo, o mar que me contém, é a alma bonita, develop o meu santo se assar, eu vou embora minha flor de gana, morri no ouvido daqui, me chamo seu menino, a raça de café, nossa bonita, a mais bonita é ela, Ela é a beleza